Sou obrigada a dar a guarda compartilhada do meu filho? Bom, essa pergunta é muito recorrente aqui no escritório e muita gente acaba se perguntando se realmente a guarda compartilhada é algo obrigatório. O que nós temos no nosso Código Civil é uma determinação de que caso ambas as partes, tanto o pai como a mãe, possuam condições e eles não cheguem a um consenso de quem exercerá a guarda, o juiz deverá dar a guarda na modalidade compartilhada. Isso quer dizer que a nossa legislação, de certa forma, obriga o juiz a determinar a guarda na modalidade compartilhada. Mas guarda compartilhada não tem nada a ver, por exemplo, com o tempo de convívio. O pai pode visitar a criança de 15 em 15 dias, sendo que quando a gente tem a guarda compartilhada, isso quer dizer que ambos os genitores vão tomar as decisões em relação às questões da criança. aonde ela vai estudar, quais atividades extracurricionais